... ... Olhe, vamos fazer uma visita de estudo na carinha da C.A. Dielos. Boa ideia! Parece-me bem! Olá, então vamos ao teatro? Vou ver aqui uma foto? Boa manhã. O Alvinho espera só 10 minutos. Ah é? Onde é que ele está? Para pôr a casa. Está bem. Está bem. Vou buscar meus sinais. Está bem. Está bem. Ok. Não banhei nenhum. Você vê quando? Já a Ana. Na terça. Ai tu vem no dia que a Ana chegou. A Ana também está cá. Vem cá terça-feira. Chegou no dia 20? Foi no dia dos anos do... Vem? Terça-feira. Eu nem quase consigo andar, mas com medo não andar a pé. Vem cá terça-feira. Eu tenho lá a buscar-o porque assim não é um rapaz nunca mais. Então, mas a gente pode passar por ali. Não, mas eu acho que é bonito. Ele já lá vem. É porque ele está surteado. Vem uma pessoa a caminhar com os redirmentos não. Está-se um pico. Apreve o confusão. Se vê, vem. Se vai estrelhar-se um bocadinho. Ah, vai. A gente tem uma unha organizada para mostrar. A minha não é. A minha também não. A minha também não. Tem uma unha pequena. Não sei barulho disso. Sim. Não sei. Quem queres? Quem queres? Quem queres? Quem queres? Não tenho pistola. Não. Não, não. Não... Não, não. Isto quer dizer que temos de ir à férias? Ficasse-lhe em piada se realmente mandassemos um texto ao vestido. Você sempre é o meu. Não, já li. Se não é a sua piada juntarmos para escrever e mandar de volta. A minha também está certa. Este é o que é a dizer. Isto é o que eu ia dizer. Este é o que eu ia dizer. Este aqui para mim. ? Mais é tudo. É todo mundo. Ah, mas... Não, não. Massa mãe, massa mãe. Está a confundir com a nossa mãe. Massa mãe. Mãe de fibra. É a frase. Mãe de braço. Tras mil, sr. Miguel. Ou está-me a valorizar demais? Não, acho que esteve com isso. Eu adoro fotografia. O que é que ele quer ver, filho? É a frase. A frase. Acho que já tirou. Vai tentando, vai tentando. Muitas, vai tirando, vai tirando. Depois eu posto bem os virões. Todas juntas fazem uma... Uma composição, todas as frases, todas juntas. Vou fazer? Elas são tiradas diferentes, mas lá em cima há uma parede que tem os tais todos. Dá-me gira, faz assim uma coisa única. Tchau. 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 A primeira remeste ainda teve assim umas partes um bocadinho de pássaro. Hoje em dia, faz tudo pássaro.